Entre os seus igorhockeys e use meu cupom que tá aí na descrição galera, você pode tá aí jogando e pegando uma skin de graça aí, bora pro vídeo, falou! Adivinha só, Jorbinho, galera, quem apertou F9? Oi galera! Você deve ter cuidado todo mundo da sua família, da sua casa, da sua vida, velho. Pronto, apareci, 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 velho. E aí, galera, tá pegando aqui sua fake, cara, beleza? Não, beleza, a gente já tá aqui numa gameplay aqui, super aí, porque a galerinha do mal vou pegar aqui uns cogumelos e fazer uma espada aqui agora, porque... Não, 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 não tem cogumelo, você pegou cogumelo, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei só... Nossa, beleza, então! Depois que a gente vira inimigo e treta no YouTube, aparece lá no... Treta News! Que é tia da Gage na News ainda. Eu não gosto de cara não, tio, não gosto de cara não, vou até sensacional. Ai, caraca, que isso aqui? Ai, 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 socorro, sou fake! Jorbin, eu fiz espada, 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 eu fiz espada. Eu já vou morrer, já, eu vou renascer, tá? Sério? O cara o que? Qual é jeito? Ah, mano, você é um boçal. Não, você confia em mim, você confia em mim, não, nem eu, mas também, ó, ó, ó. Ai, tem cara batendo, eu tô lagado, eu tô lagado, eu laguei, meu PC da Roberts. Meu Deus, eu tô lagando. Mano, o MineAlto tá me matando por mim, valeu, cara, eu não conheço. Ele é baixa, ele deve ser baixinho. Ele é youtuber, mas eu não conheço. Valeu, cara, de qualquer jeito, passa no canal dele, tá ligado? Nem conheço, cara. Imagina. Galera, lembrando que meu canal tá na descrição, beleza? Se inscreve lá, quero pegar um milhão de inscritos, eu sei que sou fake pod. Mano, vou matar o Glagieto, mentira, mentira que vou matar o Glagieto, mentira, é meu sonho, é meu sonho de ser realizado nesse exato momento. Não, meu, morri, 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 não, 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 Onde cê tá, Sufake? Não, cê time, donatinho, donatinho, donatinho Na moral, Sufake, manda cê daí Aqui, 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 eu tô aqui do teu lado Eu tô lá, mano Atrás, matem- Sufake! Piu! Amor! Piu, tchê! Amor! Cê não é de amor, Sufake, cê não é de amor Vamos lá, ela tá acionada lá, tipo, que nem parece que é a montagem Sufake! Calma, 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 aparece aqui no buraco, que eu gosto de buraco Ali, ó, buraco ali, ó Entra no buraco Então, galera, estamos aqui no mais uma gameplay Agora eu vou... Sufake! Que menina bonita Oi Tem namorado? Meu Deus, tem o subi! O que que eu quero? Estragou tudo Eu vou usar pá, vai, não, tá aí, eu sou paseiro Impressa aqui, impresso aqui Impressa aqui, impresso aqui, impresso aqui, impresso aqui, impresso aqui, impresso aqui Não, não, eu sou paseiro Não, então, pode pá Entendeu a piada? Foi boba, garante Calma, calma, cê tem que começar batendo no cara PAA! Nossa, Jorbi, cê é doente, mano Cê deixou o cara escapar Cê só tem um objetivo, que é ficar batendo no cara Minha pá! Matei, pode pá? Pode pá Caralho, o cara é louco O cara subiu Venha Chama pá Venha Bozal Chama de bozal Vem Pega pá Pega pá Pega pá Usa pá Eu não acredito que a pá vai servir Pua Utilidade de capa Pega e sobe, pega e sobe Tu é Anchor, tu não vai levar a KB Mas se ele for... Cê é Anchor, cê não vai levar a KB Mas se ele for Tauri, eu caio Para de ser burro, cê não vai cair não Pode confiar, 10 reais Nunca errei Nunca errei Vou usar minha pá de iron Nossa, eu fiz a craft com um machado Mano Mano, eu confio a pá Beleza Tá bom assim Me dá, me dá, me dá que eu vou subir Não, não Você ficou louco? Vai Vai Para aí, deixa eu confiar na pá Boost Para, para de bater boost Vai faltar a ponte, vai ter punheta muito bem O que? Corta a ponte O cara me chamando de lixo What the fuck Ele tá aí sobando uma árvore Calma, Jorby Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Pode pá Vai na pá Mentira Mentira Meu parapá de punheta de Jorby Ah não, mano Desisto Mano, eu vou usar sua pá Vou usar sua pá Muito bom Pode pá, então Pa, 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 pa Segura o pá Pa, 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 pa Pa, pa, pa Graça ao novo Calma, aqui Em baixo, baixa, subiu Calma, é trap, é trap Não é trap, desgraçado Ente, cara Sou trapado? Você acha que sou trapado? Ou eu sou trapador Matei Nossa, mano Você tá morre antes minhas filhas Não tentesickt Deixa eu subir com a pá Peraí, saia pra lá Sai, cachorro Eu tô tentando dar KB sem se poder dar KB Toma, joguei um pote na sua cara, otário Ai, nossa, você gosta só porque eu tô com mais cedo que você, né? Você sabe, assim, só porque eu sou bom no PVP Beleza, Jorby Reis Só porque eu sou bom no PVP, você tá achando que você quer ir? Você nem é bom de verdade, você grava vídeo mal animado? Mano, mano É dois Vai Fopinho Mano, vou fazer esse trick Pega o outro, pega o outro Pega o outro, pega o outro De jeito, de jeito, Rita Calma, eu não tô conseguindo correr Gente, não Peguei Desculpa, cara, mas tá gravandinho Pim, 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 pim Sai dentro dele Sai dentro dele Eu matei Você matou, eu te odeio Vamos lá pegar os iron dele Fica full iron e ganha Não, vem aqui, Sofie, que a gente tem um clima romântico Não, cara, eu não sou mais seu amigo Você é robota das minhas kills, HG0, não pode perder Mano Olha lá, MLG Nossa, eu fiz uma MLGzão, mano De tipo, seis blocos, tá ligado? Tchau E aí E aí E aí E aí pra pegar 100 mil inscritos até o final do ano. Brincadeira, nunca vai chegar. Imagina, imagina. Vamo, 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 são fake. Já pensou que você faz 100 camadas de palhaços de... Palhaços assassinos? Não, você faz 100 camadas de palhaço o Bottle Challenge e farma muito e... Ai, ai. E daí você chega em 6.200.412. Aí eu farmo todo mundo, tá ligado? Aí você te farma, daí eu fico com 12.400.000 e o carinho tem 15. Tem cara ali, ó, que é amarelo. Meu Deus. Ele é amarelo. Desce, desce, desce. Mano, 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 mano. Morrei? Morrei? Não, 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 nunca vou morrer. Nunca morrerai. Morri, morri. Não, não morre, tá muito bem pra morrer. Tá fazendo 62 kills. Mano, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, vou morrer, matei. Esse cara tá muito bom, me ajuda, me ajuda. Meu Deus, chegou o meu salvador. Meu coração, quei que meu coração. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Matamos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Eu pulei com o meu coração no buraco, mano. Mano, mano, vai, 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 vai. Só vai, só vai. Nem para, nem para pra pegar item. Meu Deus, tem muito recraft. Tem um cara ali. Ele correu de cangara. Ele correu de cangara. Ele correu de cangara. Ele tá aqui. Ainda foram. É Medjman. Ferrou, 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 ferrou. Meu Deus. Calma. Calma, Walter Negrão. Deixa eu ver aqui. Tirei daqui seu fake. Caraca. Só fake. Ele pode deixar. Calma, deixa ele fugir, deixa ele fugir. Corre. Corre, Jorby. Deixa eu ver um. Deixa eu ver um, Jorby. Confia nas minhas habilidades. É sério. Eu que confiei em você. Tá com 10% do Medjman. Corre, Jorby. Tô correndo, mano. Corre. Meu Deus. Corre. Se ele te bater, você tá morto. Você sabe, né? Não. Ele me bateu. Sou fake. Sou fake. Me salva. Sou fake. Sou fake, entendeu? Mano, mano, mano. Corre. Só corre, é sério. Não, mano. Corre, Jorby. Ah, chega o cara aqui. Vai ficar dano de 3. Ele é louco. Sai, mano. Nossa, o cara vai me focar. Sou fake. Eu confio em você. O cara preferiu me focar do que focar o... Pega o Medjman. Pega o Faro. 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 Joguei o Faro pra longe. Mano, mano, mano. O bagulho vai ser doido. O bagulho vai ser doido. O bagulho vai ser doido. Eu tô dando dano mais para a de Dimash. O efeito dead. O efeito dead. Ele tá correndo. Tô não. Tô sim. Matou. Boa. Calma. E quando quebrar toda a armadura dele, a gente foca. Mano, tá com muito efeito de Medjman. Sai de perto, Jorby. É sério. Não, mano. É que pega no V1. Sai, sai, Sofek. Eu tô indo pra aí. Não, sai, sai. Não. Não pega não. Sai, sai. Sai fora. Não, Jorby. Não, Jorby. Jorby. Eu sou inocente. Ai, corri. Beleza. Sofek, deixa que eu tranco. Pode deixar. Eu confio em mim. Não, não confio, mano. Não confio não. Calma, calma. Espera passar meu efeito. Vem pra cá, vem vindo pra cá. Vamos fazer revisado. Vem pra cá, pra lá. Calma, eu tô dando a volta. Pegou aí o efeito. Tá, tá, tá saindo efeito. Tá saindo efeito. Vem vindo, vem vindo. Vem vindo. Agora vai. Vai. Vem, 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 vem. Sai. Deixa eu ver um agora. Sai de perto. Não vai... Mano, corre. Só corre. Só tem ele e mais outros. Tem mais não. Ele é o último, velho. Ele é o último? Então sai. Aí, derrubei ele no bagulho louco. Tô levando só 16 mil corações de dano. Mas tá tranquilo. Não tá dando muito dano não. Um hit eu morro. Ah! Oi! Eu confio em você, velho. Nunca confiei. Como eu tô confiando nesse exato momento. Eita vindo pra mim! Não, corre, Jorbi. Eu falei pra você ir pra longe, mano. Mas eu não fui pra longe porque eu queria ver você jogar no PVP porque você é mito. Você é o rei, eu sou só o seu... Não, você vai ver lá no canal youtube.com.br. Lagou, lagou, lagou. Eu vou morrer. Vou morrer porque lagou pra mim. Aí deslagou, obrigado. Não. Calma. Não, eu dei boost nele. Joga ele na lava, joga ele na lava e sai. Não, você... Você falou uma coisa mais... Mas... Relaxa. Tirei. Meu Deus. Que sacana, mano? Só porque eu sou foda? Só porque você é bom, velho. Ele é bom, ó. Ele é bom, ó. Mal Walter. WalterDV. Que nick foda, mano. Queria ter nick de WalterDV. É Walter, não Walter, porra. É Walter, mano. É Walter, pode deixar que eu sei. Walter, porra. Eu tenho parentes em estrangeiros. É Walter. Vou derrubar uma puta de uma Ravina. Derrubei a Ravina! Não. Não, eu vou descer lá. Não chega perto, sério. Por tudo agora. Se você estiver longe, relaxa. Vou vomitar, vomitar, Jorby. Mano, eu confio nas suas habilidades de PVP. Você sabe muito bem que desde o início eu confiei, mano. Só na última parte lá. Desde a última parte lá que eu deixei. Ah, aquela lá foi... Eu me matei. Sou fake. Confia em mim. Mano. Mano. Olha a merda que eu fiz. Eu pulei na Ravina e esqueci de colocar água. Meu Deus. Esse aqui... Não. Agora ele está com três packs de E-Craft. Vai, Jorby. Eu confio. Eu vou. Você confia? Não. O que é que ele? Eu moro. Mano! Eu apresento ele. Eu acho cacerei. T Eu não faço! Eu não faço! Eu agora vou! É, όmpa, eu fico! Eu sou aderiro! Eu vou lá a Generos! Eu nunca faço! Ai vem! Mas então esse foi mais um vídeo meu, espero que vocês tenham gostado Sei que minha voz ficou um pouco mais baixo que a do Jorbi, infelizmente, mas isso não vai mais acontecer Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí se você gostou Vamos tentar bater recorde de like aqui, é nóis Valeu, falou e fui Tchau galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho